Olha lá quem vem, parceiro! Hã? Galera, não esqueçam de utilizar o código WAVGL no KDROP e o código WAVGL1X no OnexBet. Olha lá quem vem! No Kizadas! Pô, não atira não, passa. Deixa eu dar uma olhada aí no território. É bom que a gente estava jogando agora e tem bem a percepção da diferença, né? Não atira não, passa. Não atira não, né? Estamos na paz aqui ainda. Caramba, parece que ficou maior aqui, né? Iluminação. Nossa, ficou da hora demais isso aqui, velho. Olha isso! Olha isso, cara! Cheio das luzinhas, pá, maluco. Não sei se a velocidade do boneco é mais lenta mesmo, tá ligado? Mas o feeling é... O feeling é de ser mais lento. Ai! Também o feeling aqui é menor O model, né Olha quem chegou E aqui no passo E aqui no E aqui no Você foi entrar ali junto com o Niko Levou só uma na cara Olha quem chegou Porra, me dá o smoke e vamos fora aqui E aí Onde foi parar? E aí 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 nossa e é treta ae Não, mano. Por que ele começou a rodar? Por que ele fez isso comigo? Não, mano. Oh, eu estou agachado. Eu estou correndo agachado. Limpa aí para mandar para a Valve. Ah, não, mano. Eu queria subir em cima dele, na real, ali, tá ligado? Não, mano. Ele está agachado. Um pet e um garagem. Pegou a garagem? Um pet. Olha quem chegou. Abre a porta e banca o Bomb aí. Acho que ele vai descer do outro aqui. Vou tentar de novo porque eu sou corajoso. Abre a porta. Abre a porta. Deu, Johnson. Olha quem chegou. Pô, o som daí é muito estranho, cara. Sério mesmo? Não estou me achando no som aqui. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Vamos lá. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. É isso aí, cara, não dá esse passo. Vou correr com o safado minhão, velho Meu Deus Vou pegar a assinatura, irmão. Ai! Ah, não. Isso aí foi totalmente injusto. Eu tô sendo injustiçado pelo meu time. Tá desequilibrado. Tô reclamando Twitter. Olha quem chegou. Tá desequilibrado. Isso aí foi. Tchau. 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 Estimei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, o terroristas ganha! O que é isso? Alguém quebra a pauta? E o pão amato? Nossa, aí deu uma travadola, né? Aí, vamos ouvir, te mandar uma travadola aí, hein, hein, Valve? Travou ou não travou? Clipa aí. Modelo da pompear. Tá, é bom. No negócio. Turutu, turutu, turutu. Galera, eu acho que a gente precisa fazer o seguinte, tá? A gente precisa comprar tudo, a gente precisa ruxar e matar os caras todos. Vambora? Isso, o primeiro do respawn ali tá na colaboração mesmo. Ah, travou de novo. Tá travando. Tá travando essa parada aqui, irmão! Quero meu dinheiro de volta! Ah, não! Aí, não! Aí, não dá! Aí, não dá! Estravar de novo, eu tenho que processar. Os caras foram desbombinhos, ó. Não, meu filho, planta no Smoke aqui, malucão! Não, meu filho, planta no Smoke aqui, malucão! Assim, humilhei todos. Humilhei todos. Pode clipar. Pode clipar. Pode clipar! Pode clipar essa parada aí, irmão! Meu Deus! Ah, dá pra vender de volta, eu esqueço? Não! Quero vender! Quero vender! Não dá pra vender! Quero arrumar minha arma! Quero arrumar minha arma do pau grande, mano! Não dá pra vender! Safado! Saiu como se ninguém tivesse percebido aí, né? Tivito, me viu Nossa, esse cudeu Johnson Manda um C4 aí, pássaro, manda Aqui embaixo, aqui embaixo Meu Deus do céu, vai matar, maluco, vai matar, doido Ah não, comprei errado de novo, agora eu lembrei de vender Agora o cara roubou minha arma de novo Meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não Deve me eineruco Muito bem Mas meu Deus nem Eu não sei! 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 Não está no cat, seu filha da puta. Tu está escondido no cat. Oh, meu Deus. Não é possível. Oh, meu Deus. Seu José está escondido no cat. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Está me tirando de safado. Está me tirando. O cara trava pra caramba aqui. Fodeu, velho. O que? Não! Não! Não, não, não. Não, não. Gente, olha aqui. Eu estou der errado. B-Smoke foi lá pra frente, cara. Caralho, velho. Eu devia ter esmocado aqui, ó. Que burro, velho. Está beladinho aqui naquela... Nossa, mano. Agora vai, hein. Agora vai ser bonito. Nossa, eu... Pra mim, ele estava lá... Nossa, ele só... Pra mim, ele estava lá dentro, mano. O som está muito estranho, cara. Por que eu tenho que botar alguma coisa diferente aqui? Só um, velho. Eu tenho que matar alguém de choquinho nessa parada, velho. Eu tenho que matar alguém de choquinho nessa parada, velho. Eu tenho que matar alguém de choque. Quem não vai começar... Nenão, ele não está maluco. récorda. Bem, bem. A bomba foi plantada. 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 A bomba foi plantada.